É, mané, então você quer mostrar que é o melhor, né? Sabe, tá se empolgando, né? Já que tua bússola vai virar e que o mundo desmoronar, aproveita e traz uma bar pra tua cova, não escavar, que pra rimar tu já morreu. Não passa de um dibujo, pelo visto não aprendeu, já tô cansado desse assunto, entra a mesma conversinha, já tá ficando, é chato, faz carenta e faz gracinha, mas isso não é isso, é fato, tá volado de quê? Hoje faltou o que o paciente de castigo, tem que ver ou apanhou no cara aqui? Nosso episódio anterior, os Power Rangers dos machos, olha só, vamos parar de procurar, vai na real, os Power Rangers são só, pode se foda, coquetado, conversa a piada, né? A mamãe não pode saber que o filho fala palavrão, no som diz que tem o poder, mas em casa com o homem na mão. Então dedica na tua escola e chega de tanto querer ser, inventa, tenta, joga a bola, que a rimada é pra você. Chegar na vanta ou mais, essa vozinha de tic-tacos, tem autorização que faz, tu não entra nem em boteco. E eu espero e ver se cresce, pra depois cantar um rap, sem bagagem tu não merece, conto de fada vira step. Nessa letra de mentirinha, tu já começou, foi mal, imagina ou adivinha, quem foi um ponto final, meu irmão? Hasta la vista, baby. Achou ruim? Quer fazer uma crítica? Comentário? Comentário é coisa pra otário, meu irmão. Aí, só vou dar ouvido, compadre. Se o bagulho vier rimado, tá ligado? Joga a rima pra cima, bora ver. O que que dá é essa porra? É nóis, é o Husky.